Feliz demais. O jogo estava fácil ali no começo do segundo tempo. Demos um vacilo aí, tomamos dois gols. O jogo ficou difícil no final, mas aí fomos atrás da vitória e conseguimos o gol. Que deu a classificação para nós automaticamente. Na primeira Copacidade do GM já avançamos aí. Como foi no primeiro campeonato lá no alto, avançamos também. Aqui nós chegamos também. Você ficou assustado com aqueles dois gols do adversário? Não, eu estava confiante que o meu time ia conseguir o gol. Mas só que eu fiquei nervoso. Nervoso a gente fica com o time que parou ali na hora do gol. O Carreiro parou. Fiquei meio nervoso. Mas só que em nenhum momento eu fiquei com medo de perder o jogo não. Porque eu estava confiante que o time ia sair com a vitória hoje. Eu sei que você está acompanhando atentamente a Copacidade. Vindo aos jogos, assistindo. Pelo que você vê na Copacidade, o GM dá para disputar o título aí. Dá para disputar em pé de igualdade com o Quateto aí que fala. O pé do morro, a Pissarra, a Rua do Fio, o Moto Taxi. Não, não. Acho que não. Acho que nós não chegamos lá entre os quatro, não. Não, não. A gente tem que botar os pés no chão. A gente está aqui para fazer o primeiro campeonato nosso e fazer um bom campeonato. Aí é... Onde é que nós vamos é consequência do nosso futebol. Se nós jogar bem, nós vamos longe. Pede no chão ou você no chão? Com certeza. Eu acho que os quatro lá já tem lá. Os quatro primeiros já estão quase... Assim, dá no jogo. Não, mas a gente já tem mais ou menos uma ideia pelo elenco, entendeu? Pelo investimento. Mas só que a gente não sabe, né? Que jogo é jogo. Um cada jogo é um jogo, né? E essa torcida aí do GM? É uma torcida maravilhosa. Só tenho que agradecer aí. Agradecer a torcida que está aqui, a torcida que está em São Paulo. Pé Binhas Bar, que está patrocinando nós lá. Todo jogo. Lá em São Bernardo do Campo. Dar um abração lá para o Rafael, lá para a família dele todinha lá. Agradecer de coração pelo apoio que ele está dando ao GM aí. E só agradecer a vocês, a todo mundo aí. Muito feliz. Valeu, Carliu. Valeu. E aí